Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre as novas parcelas do auxílio emergencial. Pedro Guimarães diz que está próximo de finalizar. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, deu uma nota. Vamos a ela então. Auxílio emergencial, o governo está próximo de finalizar calendário de pagamento das próximas parcelas, diz Caixa. Pedro Guimarães disse que o banco fará ajuste no novo calendário para reduzir as filas, mas não detalhou mudanças. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse nesta terça-feira, dia 5 de maio, que o governo federal está próximo de finalizar o calendário da segunda parcela do auxílio emergencial previsto inicialmente para começar no final de abril, dia 27, o que não aconteceu. Então, começou a ter essas ondas aí. Agora é a nova data, agora é a data nova. E não tem nada. Agora ele está finalizando o processo junto com a Caixa para poder mostrar para o pessoal que está necessitado das novas datas, então, para o auxílio emergencial. Nós estamos próximos de finalizar. Eu e o ministro Unix Lorenzoni, da Cidadania, antes de fecharmos o programa, levaremos ao presidente Jair Bolsonaro, que é quem organiza. Ministro Paulo Guedes, meu chefe, já deu o quê? Reforçou o presidente da Caixa em coletiva de imprensa online, tá? Guimarães disse ainda que os próximos pagamentos sofrerão ajustes para reduzir pilas e agilizar o atendimento nas agências da Caixa. Para os próximos pagamentos, iremos fazer um ajuste. Não quero antecipar aqui. Nós queríamos ver como seria o desenvolvimento do pagamento, tanto na segunda quanto na terça-feira. A partir do momento que mudanças operacionais e tecnológicas que nós fizemos na semana surtirem os efeitos que nós esperávamos, nós também teremos impacto em relação à escolha desse novo calendário disse. Na coletiva, ele informou ainda que desde 27 de abril até as 14 horas dessa terça-feira, as movimentações na conta poupança social digital da Caixa totalizaram 16,4 milhões. São três pagamentos diferentes para quem vai receber o auxílio, né? Um para quem se inscreveu para receber o auxílio inicial através do aplicativo ou site, um segundo para os beneficiários para quem recebe o Bolsa Família, e o terceiro para quem são inscritos no Cadastro Único, que não recebe o Bolsa Família e Mulheres Cheque de Famílias, tá? Então, a terceira parcela ainda continua na programação, não mudaram. Então, a terceira e última parcela está programada para maio, 26 de maio para nascidos em janeiro e março, 27 de maio nascidos em abril e junho, 28 de maio nascidos em julho e setembro, e 29 de maio nascidos em outubro e dezembro, esses que tiveram o cadastro feito aí, tá? Beneficiários da Bolsa Família, a segunda parcela está nos últimos 10 dias úteis no mês de maio, e a terceira, os últimos 10 dias para o mês de junho para o Bolsa Família, tá? E os inscritos no Cadastro Único, que não recebem o Bolsa Família, então, a segunda parcela foi também desativada, está esperando o presidente anunciar, e a terceira ficou da seguinte forma, né? 26 de maio para nascidos em janeiro e março, 27 de maio para nascidos em abril e junho, 28 de maio nascidos em julho e setembro, e 29 de maio nascidos em outubro e dezembro, tá? Então, ficou dessa forma para a terceira e última parcela para esse pessoal aí do auxílio emergencial, tá? Gente, eles estão aí, acredito que essa semana deva dar algum anúncio oficial referente à segunda parcela, que está todo mundo desesperado precisando desse dinheiro, que é os 600 reais, tá? As mães, chefe de família, os 1.200, e os pais solteiros, que também têm aí a necessidade de receber esse dinheiro do auxílio, estão aguardando também a pronúncia do presidente referente a esses casos, que é os pais solteiros com filhos, que também precisam do dinheiro, uma vez que eles não estão trabalhando, né? E agora estamos aguardando a segunda nota, né, do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, assim que ele trouxer as datas da segunda parcela, eu trago para vocês aqui no canal Cartões de Crédito All Time. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso próprio As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho